Bom, seguimos aqui ao vivo pela internet, nas redes sociais da Onda Sul, sobre o debate e aproveitando a presença também do prefeito Kleber Fontana para avaliar esse momento, esse debate, reta final também das eleições. Prefeito, obrigado pela presença, bom dia. Olha, estão de parabéns vocês todos, a Onda Sul, fez um debate, promoveu um debate de alto nível, os candidatos, claro. Eu fiquei muito feliz em ver o Bonete demonstrando esse preparo todo, essa tranquilidade, essa firmeza nas suas ideias, demonstrando que realmente a continuidade do nosso trabalho, do meu trabalho, é através do Bonete, do 55. Então, quero parabenizar todos, é um ponto alto da democracia, é o debate, é importante a participação de todos nesse momento, para que as pessoas possam realmente, domingo próximo, escolher quem vai estar a partir do ano que vem à frente, o nosso município, da nossa querida Francisco Beltrão, com muita clareza, com muita tranquilidade. Então, eu peço mais uma vez, vote no Bonete, 55 é o meu candidato, para dar continuidade ao meu trabalho. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, prefeito Kleber Fontana com a gente também, acompanhando, avaliando o debate aqui na Onda Sul FM. Já já nós voltamos com os bastidores aqui, pós o debate, com mais informações aqui para você ligado com a gente.